Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Project Zomboid, no nosso desafio 24 horas, já foi cumprido há muito tempo, e aqui com o nosso amigo Zenigang, tá tranquilão? Eu já fui lá, colhi os tomates, eu estou atualmente com bastante comida aqui guardada, eu tenho 91 tomates, 184 sementes de tomate, tenho 45 batatas e semente de rabanete, semente de batata, mais 12 aqui, e congelada aqui eu tenho peixe, mais batatas aqui também congeladas, e algumas sementes também que eu coloquei aqui, mas não precisava de estar aqui, né? Mas tudo bem, o mais importante é que eu já colhi a maior parte do que eu plantei lá, só faltou o brócolis, né? O brócolis ainda não está pronto lá para colher, mas eu já plantei batata de novo, brócolis, né? Então batata está garantindo, o que que isso está permitindo para mim agora? Está permitindo fazer comidas mais rebuscadas, olha lá a minha comida aqui, tem dois filé de peixe, tem batata, tomate, brócolis, rabanete, tá uma comida bem, como é que eu posso dizer? É bem sortida, né? E isso aí com o tempo, se você for cada vez mais gerenciando o que você coloca na sua comida para você comer, você consegue gerenciar melhor aqui a sua barra de calorias lá, e aí você consegue se manter sempre no mesmo peso, que o ideal, se eu não me engano, é ali 85, entre 80 e 89 quilos, né? Se ficar abaixo disso fica magrela, se ficar acima disso fica obeso, se eu não me engano, acho que são esses os valores. Então 83 e eu estou diminuindo, né? Se está uma barrinha para baixo ali, significa que eu estou diminuindo aos poucos aí o meu peso, tá? Eu fiquei de plantar mais tomate, mas eu não vou plantar agora não, eu tenho aqui, nesse episódio aqui, eu quero ir dar uma verificada lá embaixo nos carros que eu tenho, deixa eu colocar aqui, porque eu acho que a minha calibre 12 está lá embaixo, né? Eu tenho que ir lá buscar a bichona que é ela, que é a braba, né? Para o negócio acontecer aqui. Eu coloquei aqui algumas... Ih, está neblina, droga. Subi aqui, ó. Opa! Aí, garoto! Na manha? Tem alguém perto? Não? Ah, tá! Lembrei o que eu fiz aqui também mais, né? Eu dei uma subida ainda mais aqui na costura, ó. Eu li o terceiro livro de costura, né? E aí já peguei um Kali de XP ali, eu tive que dar uma parada porque estava acabando a minha linha, né? Então eu dei uma segurada, depois eu vou rasgar mais roupas, inclusive, é o meu objetivo aqui hoje, referente... Ó, quase nada de zumbi, ó. Está tranquilo. Ih, caramba, vieram um monte para cá. Droga. Não era isso que eu queria? Era para eu ter saído mais lá por fora. Deixa eu ver se tem algum zumbi vindo aqui, putz, neblina, para me ajudar, né? Vamos ver se eu consigo resolver esses daqui. Toma. Machetão, né? Machete está ligado, né? Mas aí ninguém domina a arma já. Opa, analgésico? Aí eu curti. Já venha. Dá-lhe. Próximo. Bastou. Está sendo uma média de três golpes para cada um, né? Às vezes um quando é crítico. Olha lá, dois, ó. Esse aqui vai morrer em um só. Beleza. Mais alguém? Só vieram esses mesmo, né? Não, tem mais um. Calma. Boa, garoto. Talvez tem alguma coisa interessante nos corpos. Depois eu venho e rasgo tudo aqui, né? Tem um relógio, fósforo. Fósforo eu já vou pegar. Mais um relógio. Beleza, o analgésico eu já peguei. Está tranquilo. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui que eu tenho para pegar aqui. Que não é pouca coisa. Aqui no Franklin... Ó, está vindo mais um. Ixi, veio um monte. Droga. Eles me viram lá de baixo. É que estou muito perto deles, né? Ó, esse aqui é cozinheiro. Crítico. Outro crítico. Droga. Cai, fia. Aí, boa. Vamos ver se eles têm alguma coisa de bom. Chapéu de atendente. Calcinha. Nada de bom. Essa neblina logo hoje, né? Caramba, que sacanagem. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui dentro do carro, eu tenho nos assentos aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tenho galão de combustível ainda aqui, ó. Deixa eu colocar já na minha mochila. E eu tenho mais um. Aqui, ó. Aqui tem mais dois daqui, ó. Nem cabe. Mas eu vou levar na mão. Mesmo pesando, não tem problema, não. Aí, boa. Deixa eu ver o que tem no porta-mala. Alguém me ouviu? Parece que não. Ó, munição de espingarda. Sabia. Cadê? Livro de caça 5. Ah, o culinária 4 aqui, ó. Já puxa. Deixa eu pôr na mochila aqui. Mecânica 2. Eu já li o Mecânica 1. Rifle. Linhas aqui. Vou pegar essa linha também. Munição. Show. Vamos ver no porta-mala do outro. O restante, por enquanto, pode deixar aqui, né? Tem a M16 também, mas ela é muito pesada para levar agora. E eu não vou utilizar ela agora. Tenho certeza que eu tenho a calibre 12 aqui, mano. Aqui, ó. Não tô maluco, pô. JS2000. Venha. Chave inglesa pode deixar aqui. Mais munição. E com 25 de peso. Agora a gente vai brincar. Como é que ela tá? Ela tá... Nossa, ela tá 100% a condição. Vai ser coisa linda. Vai ser coisa... Mano, vocês vão ver só. Vai ser coisa linda. Deixa eu subir aqui de volta. Ele me livrar do peso aqui, né? Subindo. Isso aqui vai ser bonito demais. Só que eu tenho um plano. Eu sempre tenho um plano. Deixa eu largar aqui o combustível. Os galões. Certo? Quando eu fui lá pegar o combustível. Não sei se vocês lembram. Mas lá no posto de gasolina lá. Eu tinha deixado 3 galões vazios lá. Então eu já aproveitei e trouxe eles cheios. Aí. 2, 4, 5 galões aqui no chão. Era só isso mesmo. Eu tinha 3 e peguei mais 2. Não, então eram 2. Eram 2, então. E eu tenho uma M16 guardada lá ainda. Mas por que eu não peguei ela ainda? Por causa disso aqui, ó. Munição de espingarda. Aí eu vou abrir o restante dessas munições de espingarda. Pode abrir tudo. Pesei bonito. Por que eu pesei? Passa pra cá essas daqui. Porque eu tô com 107 tiros de espingarda. Ih, vai ser uma carnificina. Deixa eu só liberar espaço aqui, ó. Vamos equipar. Eu posso serrar o cano dela, tá? Mas eu não quero, não. Ela vai diminuir o peso, mas eu não quero, não. Deixa eu equipar ela aqui nas duas mãos. Certo? Vou jogar o meu machetezinho. Deixar ele aqui no chão por enquanto. Tenho água por enquanto. Tá tranquilo. Livro de culinária. Deixa eu guardar ele aqui que eu preciso ler, tá? Esse aqui eu preciso ler que eu já tô na culinária... Cadê? Habilidades. Ó. Peraí, qual que é esse? Culinária 4? Ah, não. Eu tô na culinária 2 ainda, pô. Eu já tô aceleradão. Deixa eu guardar ele aqui nos meus... Aí, tá guardado o culinária 4. Beleza, ele tá guardado. Isso que importa. O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu traçar um rango aqui. Comer um quarto desse... Essa comida bem nutritiva. Certo? Eu preciso me alimentar com um pouco mais de peixes por enquanto, né? Só peixe. Pra dar uma subida nessa barra aqui de calorias e depois eu mantenho balanceada a dieta. Certo? Aqui é só isso mesmo. Vou passar esse aqui de volta pra cá, porque eu tô pesado. Por que eu tô tão pesado? Será que é tudo de munição? Parece que sim. Levemente pesado. Beleza. Isso aí não me machuca, não. E dor. Ah, eu tô com dor de fadiga muscular. Beleza. Caso não dê exercício. É que eu já tava começando a perder regularidade, tá? Com os burpees. Então, eu fiz mais exercício pra manter aí as habilidades. Eu tô quase ganhando o sexto ponto de força, hein? Falta só 7k. Certo? E agora vamos para o meu plano. Eu tô com o martelo aqui. Tô com o martelo, serra, chave de fenda. Tem pregos. Corda improvisada. Tá bom. Tá? Eu acho que madeira eu tenho lá. Alguma madeira. Mas eu vou levar algumas aqui, se der pra levar. Algumas tábuas aqui. Vamos ver quantas cabem. Aí eu fiquei pesado. Pesado eu acho que ainda não machuca também, não. Pula aqui. Deixa eu colocar ela nas costas. Que aí eu consigo ver aqui quanto de munição ela tá. Quando ela estiver equipada, ó. Olha lá, ó. 6 mais 1. Ou seja, 7 tiros, né? Olha só que coisa linda que é isso aqui, gente. Olha isso. Olha a área. Ah, deixou? Acabei, ó. Habilidades. Fiquem de olho aqui na XP da mira. Agora com a calibre 12. Toma. Ó, a XP. Toma. 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 Mas não é isso que eu quero. Não, meu plano não é esse. Meu plano vem pra cá, gente. Eu vou atrair eles. Vou ir atraindo eles com tiros. Cada vez mais pra cá. Aqui, ó. Vem pra cá. Aí eu vou continuar dando tiros pra eles virem cada vez mais pra essa direção. Mais um tiro aqui. Quase caí. Quase caí. Traz eles mais pra cá. Cadê eles? Espera a mira ficar verdinha e bala neles. Deixa eu carregar já. É só apertar o R aqui, ó. Ele já vai carregando já. 107 tiros. Eu acho que eu vou pegar uns 3 aqui de XP, hein? De nível. Fazer mais barulho aqui, ó. E aí, senão eles começam a se perder. Vem pro pai. Vem, pô. Aí. Cadê? Não consigo mirar. Olha lá. Toma. Já cai dois. Próximo. Cadê a galera? Tô conseguindo mirar. Por que que eu tô trazendo eles pra cá? Exatamente porque mirar de cima pra baixo é muito ruim. Eita, pomba. Matei 3 de uma vez agora. Mirar de cima pra baixo é muito ruim. Você pode perder XP por munição. Então, com a Calibre 12, a gente consegue acertar vários zumbis ao mesmo tempo. Por isso que a XP sobe tanto. Porque você atira em múltiplos alvos com a Calibre 12. E faz toda a diferença pra aumentar a XP com ela. Por isso que eu tava preocupado no episódio passado onde tava a minha Calibre 12. E ela tá zerada. Ela tá novinha. Ó, aqui eu tenho um plano, ó. Vou mostrar pra vocês aqui um macete que não pode nem ser considerado um glitch, tá? Isso aqui que eu vou fazer agora não pode nem ser considerado um glitch. Tá, eles tão se juntando aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar técnicas de carpintaria aqui agora. Eu vou criar aqui uma cerca. Acho que eu não tenho madeira o suficiente. Não tenho. Só tenho uma tábua só. Vou virar pra cá. Aqui, ó. Sabia que eu tinha tábuas aqui. Não tô maluco. Deixa eu puxar essas daqui. Aí eu vou ficar muito pesado agora. Tá bom. Chega. E aí, o que eu vou fazer, ó? Pra parte de cá, ó. Eu vou criar aqui uma cerca de madeira. Desse lado aqui, ó. Talvez um pouco mais pra cá, ó. Assim, ó. Uma cerca de madeira. Acelerou. Aí. E nessa cerca de madeira, agora que é o macete, ó. Eu vou colocar a corda de fuga. Certo? Se eu descer aqui... Olha só que interessante. Olha isso. Eu não consigo sair daqui. Eu tô preso. Tá? Também não me afogo. Não tem problema. Só que eu posso aqui simplesmente fazer isso, ó. É... Carpintaria. Piso de madeira. E eu posso fazer isso aqui, ó. Tranquilo. E aí eu venho pra cá. Piso de madeira. Vou botar mais um aqui pra eu poder voltar, né? Será que eu subo daqui? Não, eu não subo, ó. Tá vendo, ó? O jogo não tá deixando eu subir aqui porque eu tenho que tá pisando nesse bloco. Então eu vou desmontar esse aqui. Eu pego mais madeira ali em cima. Desmonta. Não consigo acelerar o jogo, tá? Porque tem zumbis muito próximo. Só que vai ficar chão aqui nesse lugar. É só ele terminar aqui a desmontagem porque eu não consigo acelerar. Aí. Beleza. Ó, aí eu posso pisar aqui em cima agora. Tá vendo? Deixa eu pegar essa tábua aqui de volta. Na verdade, eu não preciso nem pegar, né? É só eu construir aqui, ó. Carpintaria, piso de madeira. Não. Vou ter que pegar assim. Tábua e os pregos. Aí, agora sim, ó. Piso de madeira. Boa. Vamos ver. Agora eu consigo voltar. Olha lá. É muito, muito safe. Chega a ser roubado, né? Chega a ser roubado. Mas infelizmente o jogo é assim no momento, tá? Você pode pisar na água tranquilo e fazer um caminho por cima dela aqui que nada vai te atrapalhar. Eu acho que eu tô querendo fazer mais um caminho aqui, ó. Tô querendo fazer mais um. Deixa eu pegar mais tábuas lá em cima. Subir aqui de volta. Nessa hora, o que deve ter de gente colocando a mão na cabeça e falando? Não acredito. É, pois é. Pois pode acreditar. Tá? E ali embaixo ali se tornou um lugar extremamente, né? Safe pra pescar. Se eu puxar um pouquinho mais pra cá, ó. Eu consigo pescar em velocidade máxima completamente safe. Sem problema nenhum. Deixa eu... É... Carpintaria. Piso de madeira. Colocar mais um aqui que eu quero chegar mais perto deles. Eu acho que aqui eles não conseguem pisar não, porque eles têm que andar aqui, ó. E aqui não é possível andar, ó. Agora se eu colocar mais um aqui, eles já conseguem chegar até mim. Certo? E a minha ideia é upar o tiro aqui agora, ó. Porque aqui, ó. Olha isso. Eu vou ter sempre o máximo na mira. Sempre com o melhor alcance, ó. Então, toma. Olha lá. Toma. E aí, o que vai fazer? Esses tiros vão chamar zumbis pra cá. Olha lá. Sempre quatro eu consigo mirar aqui. De lá de cima eu não consigo sempre pegar os quatro. Olha lá. Quatro aqui, ó. Tiro. Quatro aqui, ó. Tem que carregar. E aí, aqui, ó. Mais quatro. Tá? Se você quiser, você também pode treinar a lança daqui, dessa distância. Se eu não me engano, dá pra acertar com a lança daqui. Olha lá. Quatro aqui. Mais quatro aqui. Olha lá. Eles ficam tudo travado. Por que que eles estão travados? Porque eles estão me vendo, tá? Tem muita diferença entre o zumbi te ver e o zumbi te escutar. Quando você tá no raio de visão dos zumbis e não tem pet fighting até você, eles ficam parados assim. Mas quando os zumbis te escutam, mesmo não tendo pet fighting até você, eles vão atrás do barulho. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Tá vendo? Eles estão parados lá. Vamos subir aqui de volta. Eu fui pro segundo andar. Certo? Olha lá. Voltaram a andar. Vocês perceberam a diferença? É muito macete. Agora eu deixo eles se juntarem ali de volta. Certo? Se juntaram de novo. E agora eu desço outra vez. E eu ainda tenho quanto de munição pra vocês terem ideia? 95. Eu gastei um pouco mais aí de 10 munições e já upei um nível já. Agora aqui de novo. De quatro em quatro. Tem que pegar quatro, tá? Vai lá. Quatro. Quatro. Errei. Caramba. Não acertei ninguém. Quatro aqui. Upei e mira. Recarrega. Se quiser carregar mais rápido, sai um pouco da distância deles, põe pra carregar e acelera o jogo. Aí você carrega rapidão. Certo? Tem uma com a mochila nas costas ali, hein? Aqui. Toma. Quatro. Não consigo pegar quatro aqui? Não. Então vem aqui. Olha lá. Tem a mira subindo. Mais quatro. Eita, peguei um lá atrás. Recarrega. Acelerou. Aí, boa. Mais quatro aqui. Toma. A espingarda deu uma diminuída, hein? Aqui, quatro aqui também, ó. Errei o tiro. De novo. Aí, boa. Consigo pegar quatro em mais algum lugar? Não. Então chama mais zumbi. Dessa distância aqui, infelizmente, não dá pra acessar os itens, ó. Mas se desse, seria perfeito, né? Mas não tem problema. Tem um limite, tá? Pra quantidade de zumbis que eu consigo chamar com essa arma atirando daqui. Tá? Tem um limite. Deixa eles chegarem junto aqui de novo, ó. Daqui eu consigo até acertar quatro também, ó. Se eu pegar nessa distância aqui, porque eles vão ficar tudo parado ali, ó. Aqui eu posso usar também, ó. Enquanto eu conseguir acertar quatro zumbis, tá perfeito. Olha lá, ó. E daqui de cima eu posso carregar e acelerar o jogo tranquilo, ó. Quando eu tô no segundo andar e o zumbi estão no primeiro andar, eu posso acelerar o jogo sem problema. Mesmo que eles estejam muito perto. Olha lá. E bala neles, ó. Agora é tiro. Toma. Coisa linda, né, mano? É muito bom isso aqui, cara. É a vingança do Zen Game, pô. Depois de tanto tempo sofrendo, gente. Vocês têm que dar um desconto pro Zen Game, pô. Carrega. Carrega. Aí, garoto. Vocês têm que dar um desconto pro homem, pô. O homem sofreu. É a redenção. Olha aí. Ele tá acertando bem já, hein. Pro nível 1. Nove tiro. Tá boa. Recarrega. Acelera. Você pode até acelerar o jogo em cada tiro, ó. Se liga só. Eu tô... Cada tiro eu tô dando uma acelerada no jogo. Pra ele recarregar rapidão. E aí eu consigo, muito rápido, ó. Recarregar. Olha lá, ó. E atirar e matar todos os zumbis, ó. Eu não preciso esperar ele fazer ali o movimento da Calibre 12, ó. Eu atiro e acelero. Atiro e acelero. Muito mais rápido, ó. O importante é tá mirando em quatro zumbis. Recarga o peito também. E tome tiro. Agora sim, pô. O Zen Game voltou ativa. Tá? Vai chegar uma hora que não vai ter jeito, tá? Vai acabar os zumbis. Porque eu já vou ter chamado a atenção de todos os zumbis da região. Aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Aqui eu consigo mirar em quatro, ó. Toma. É aqui eu consigo mirar em três só. Ai, caí. Ixi, Maria. Aqui não era um bom lugar pra cair, não. Eu tenho uma... Putzinho, ainda bem que eu tenho uma tábua, mano. Eu ia... Puta merda, velho. Eu ia dar game over. Ah. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Ainda bem que eu tenho uma tábua. Eu posso fazer isso aqui, ó. Nossa, mano. E a CGG? Aí eu coloco a tábua aqui. E aí eu desmonto ela. Mas e a CGG? Bonito. E ainda bem que eu não quebrei nada, né? Só dano grave, só. Beleza, dano grave. Tranquilo. Não afeta a força dos tiros, né? O dano. Diminui o dano de armas. Aí aqui, ó. Eu coloco carpintaria. Pismo de madeira. E aqui. Vocês tem noção que eu ia dar game over num vacilo desse? Alguém notou isso aí? Ainda bem que eu tinha uma tábua a mais. Mano, que desespero agora. Eu só não lembro. Eu vou desmontar aqui, ó. Pra ficar com uma tábua de volta, né? Porque já vi que pode dar ruim. Eu só não lembro se quando eu der reload no jogo, se a água aqui nessa área aqui volta. Eu acho que não. Eu acho que fica bugada assim mesmo. É meio estranho, gente. Não tem o que fazer. O jogo é assim. Não tem o que ser feito. Aí você pode ou não abusar desse tipo de mecânica. Porque não é um glitch. Aqui, ó. Até mesmo porque se você cair na água, e você não tiver como voltar, acabou o jogo pra você, tá? Acabou. Subir aqui. Equipa de volta. Vem pro lado de cá. E tome tiro na galera. Ó, tá vendo? Aqui é ruim que eu não consigo mirar, ó. Preciso acertar pelo menos quatro pra upar bem a mira. Sobe de volta. Vamos lá embaixo. Vou passar a mira pra cá. Aqui, ó. Tem que ser assim, ó. Aí, pô. Já tô nível dois já de mira. Eu falei que ia até o três, mas eu acho que vai passar, viu? Mano, é muito bom. Pra quem achava que o Zé Ninguém nunca ia upar a mira. Calei a boca agora de meio... Eu não, né? O Zé Ninguém calou a boca de meio mundo agora aí, ó. Certo? Então, o que que acontece? Agora eu preciso chamar o máximo de zumbis possível pra cá, né? Não tem jeito. Eu tenho que trazer os zumbis pra cá. E pra trazer os zumbis pra cá, eu não posso estar na parte de baixo. Deixa eu fechar aqui. Eu tenho que estar sempre na parte de cima fazendo barulho em cima, tá? Não adianta fazer barulho embaixo. Então, não tem jeito. Eu vou ter que dar uns tiros aqui, ó. Daqui de cima. Olha lá, ó. Pra chamar cada vez mais zumbis. Porque toda vez que eu desço, que eu tô no mesmo patamar dos zumbis e não tem pet fighting, eles travam. Eles ficam travados. Cadê os zumbis daqui? Aqui, ó. Olha lá, quatro aqui. Toma. Venha. Toma. Próximo. E aí, depois, você vem aqui com o machetezinho e faz a limpa. Porque isso aqui é uma área de baixa densidade. Essa daqui. Certo? O que significa ser uma área de baixa densidade? O respawn aqui é baixíssimo. Então, depois, eu volto aqui só pra rasgar a roupa e lutear o corpo dos zumbis. Olha lá. Aqui já era. Ó, tem um no chão, embaixo do carro. Tem um aqui que eu não tô conseguindo mirar. Ele tá embaixo do carro. É, ele não vai rolar, não. Olha lá. Ficou verde. Bala. Errei. Ficou verde. Bala. Eita. Carregado. Ih, não vou acertar, não. Por isso que é bom mirar sempre no máximo, tá? Porque mirando... Hum, isso aqui vai quebrar minha corda. Acho que é uma boa ideia eu descer. Não, se eu descer lá é arriscado. Eu vou tentar matar ela descendo por aqui, ó. Ela vai quebrar minha corda ali. Mas eu tenho mais cordas improvisadas, então tá tranquilo. Vamos ver se eu consigo matar ela daqui, ó. Ó, ela aqui, ó. Não. Consigo acertar os dois pelo menos? Não consigo, ó. A mira não permite, ó. O ângulo da mira é grande, né? Da calibre 12. Mas eles estão muito separados. Ele acerta no chão, tá? Se eu ficar tentando aqui uma hora, ele acerta. Só que tá vendo? Eu tô gastando munição e não tô ganhando XP, ó. Tá sendo ineficiente isso aqui. Aí, acertei. Boa. Beleza. Vou matar mais que veio pra cá, ó. Esse aqui é o top, ó. Quatro, ó. Toma. Porque pelo menos em um vai ter que acertar, ó. Aqui quatro também, ó. Vai pegar no de lá de trás, ó. Ó lá. E a calibre 12 é muito forte. Show. Mas também faz muito barulho, né? Ó, aqui tem mais dois aqui vacilando, ó. Pimba. E pimba. Ó lá embaixo. Só que aqui tá muito longe pra eu acertar, né? Eu consigo trazer eles pra cá, lá de cima? Não sei. Deixa eu ver aqui se eu consigo aprontar. Deixa eu vir pra cá. Vamos ver se eles vêm pra cá. É porque eles tentam chegar pelo menor caminho e o menor caminho é ali embaixo, né? É, eles não vão vir. Talvez se eu vier pra cá, pra ponta. Vamos ver se eu vier pra cá. É, não. Não vieram, não. Tão travadão mesmo. O ideal é trazer mais madeiras, né? E fazer um caminho até ali embaixo, né? Porque esse lago aqui não vai dar muito peixe ainda pra mim, tá? É reserva infinita. É tanque de tilápia. Comida infinita. Mesmo no inverno, né? Agora que eu tenho alguns níveis já de pescaria. Tá em quanto minha pescaria? Tá em... 2. Eu já li até o livro 2. Já tá indo quase pra 3. É, eu tenho uma chance baixa de pescar no inverno, mas eu já consigo pescar peixe no inverno. Mas eu tô no verão, tá? Eu já tô no meio do verão. Vamos ver se eu mato esses dois aqui, ó. 1. 2. Certo? E esses zumbis estão tudo travados aqui, ó. Vambora. Vou voltar pra casa. E o dia de hoje foi muito produtivo. Passei o dia... Vou aproveitar que eu tô aqui. Peraí. Ó, tá chegando mais zumbi ali, filha da mãe. Vou ir de volta. Ele tá escondido atrás da árvore. Ele tá ali atrás da árvore, ó. Chegou mais um aqui, ok. Tem dois, na verdade, ali, uma parada. Tiro neles! É bala! Toma! Toma! Muito bom! Vários críticos. Cadê o que tava aqui? Tem que tomar cuidado, porque... É perigoso descer aqui, ó. Certo? Ó, vamos ver se eles vão vir. Ó lá, ó. Ó a malandragem desses zumbis, porque agora eu criei um pet find pra eles, ó. Só que não é isso que eu quero. Eu quero aqui a lança. Não tem lança. Droga! Ah, malandro! Olha! Deixa eu subir de volta, porque senão eles vão me zoar aqui, ó. Aí. Certo? Ó, quebraram a corda, ó. Hum, se eu não subo, hein? Por que que eu subi ali de volta? Porque se eu fico vacilando ali, eles vêm me bater, eles vêm por baixo e eles conseguem quebrar a corda se arrastando pelo chão. Tá? Então é muito arriscado. Aqui é bala neles, ó. Um. Dois. Três. Cadê os próximos que vieram na minha direção? Só vocês dois? Então, bala em vocês também. Mas... Tá bom? Tô atirando bem pra caramba. Eu ia pegar uma lança ali pra dar uma pescada, mas não vai rolar, né? Eu tô com o machete aqui, eu posso criar minha própria lança aqui, ó. Ah, eu não trouxe o machete. Droga. Filha da mãe. Passar esses dois aqui pra cá, pra mochila. Certo? Ih, mano. Deu muito bom. Putz, só tenho mais onze tiros. Então não vai dar pra pegar nível três. Eu gastei muito tiro à toa, né? Ih, mano. Não vai dar nem pra começar nível três. Agora, meus amigos, é ir desesperadamente atrás de munição de calibre doze. Eu ainda tenho a M16, só que o problema da M16 é o seguinte, né? É praticamente ali algo único. Então, é demorado. Pra upar, ele gasta muita munição. Mas é uma arma de assalto, né? A M16. É um pouco mais fraca que a M14, mas não deixa de ser uma arma de assalto. subi de volta. Vambora pra casa que já é sete e vinte. E agora eu tenho um local de pesca cem por cento seguro. Tome bala. Vambora, vamos voltar pra casa. Olha a surpresinha que eu encontrei aqui voltando. Eles voltaram pra cá, pro gerador. Eu acho que eu devia ter desligado o gerador e ter arrastado eles pra lá. Matar essa galera aqui. Eles, por quê? O que acontece? Eles estavam indo atrás do barulho. Só que quando eu dava tiro, o gerador continua fazendo barulho. Então, tipo, na hora que acaba o barulho do tiro, o barulho do gerador tá mais alto. Então, eles vêm atrás do barulho do gerador. E aí, o certo era eu ter desligado o gerador e ter arrastado eles pra lá. Vamos tentar fazer agora? Vou desligar e na volta eu ligo. Eu não tenho muito tiro mais, né? Deixa eu comer aqui mais um pouquinho. As coisas congeladas vai demorar, tá? Pra descongelar e as resfrigeradas vai demorar também pra finalizar. Eu vou só tentar arrastar eles pra cá que eles estão muito perto. Eu não quero atirar, não. Eu vou gritar. E aí, o grito é um pouco mais tranquilo. Vou levar eles lá pra baixo e novo pra floresta. Deixa eu ver se tá dando certo. Tá dando certo, ó lá. E aí você, e você. Certo? E também tem aquele esquema que eu já comentei com vocês lá atrás da população de zumbi, né? Que tem um limite pra cada região de quantidade de zumbis. Então, tipo, se eu manter... Eu não sei exatamente aonde que é cada quadrante, é claro, né? Não tem como saber decorar esse tipo de coisa. mas eu consigo manter uma quantidade alta de zumbi num local específico. Eu faço com que não dê muito respawn de zumbi na área. Porque já tá sobrecarregada a área. Então, eles não dão tanto respawn assim. E aqui também é uma área de densidade baixa, né? trazer eles pra cá o máximo que eu puder. 8h30 da noite. Tava chovendo até agora, então meus reservatórios devem estar cheios. O certo era eu ir lá e plantar mais tomate. Deixa eu usar o andar até que eu tô com medo de cair aqui. Né? Já tomei uma queda já de grátis. Aqui. Certo? Vou chamar eles pra cá, ó. Pra cá, gente. Pra cá, pra cá, pra cá. Tá vendo? Alguns ficaram parados lá em cima. Vem, vem, vem. Qual que é a minha ideia agora aqui, ó? Eu vou correr até aqui. Correr até aqui, ó. Choveu de novo. E agora eu vou embora correndo, ó. Que aí vai chegar uma hora que eles vão se perder no meio das árvores. Choveu de novo. Agora eu posso ir agachado pra fazer menos barulho. E ficou uns cabra ali, mas ali tá tranquilo, né? Ali dá pra... Agora eu posso até ligar de volta aqui. Meu gerador. Peraí, pô. É pra andar até aqui, ó. Eu acho que não vai dar certo, tá? Porque os zumbis estão muito mais inteligentes agora, mas... Eu acho que uma boa quantidade vai ficar lá embaixo porque eles não ouvem o gerador tão longe assim. Pula aqui. Volta pra casa. Suave. Aproveitar que tá chovendo e fazer o seguinte. Deixa eu... Eu liguei o gerador de volta. Ué? Eu liguei? Falei, ó. Eles me seguiram, esses filha da mãe. Olha lá, ó. Estão tudo aqui, ó. Eles pararam ali, mas não vai ser o suficiente, não. Vou ter que queimar esses zumbis depois. É pra ligar, filho. Ah, tava falhando. Agora ligou. Volta pra casa. Tranquilão. Aí, garoto. Deixa eu ver se ligou agora. Agora ligou. Vamos aproveitar que tá chovendo. Cadê minhas sementes de tomate? Semente de batata, 119. Aqui, ó. Semente de rabanete. Aqui, ó. Semente de tomate, 184. Vamos lá plantar. Tem água aqui. Vou pegar essa panela. Deixa eu repor aqui, essa água aqui. Estou com sede. Encher tudo. Boa, garoto. Volta pra cá. Passa a panela pro fogão. Cadê minha garrafa d'água? Aqui, ó. Duas garrafas de água contaminada. E liga o fogão. Aí, garoto. Muito bom. Puxa de volta. Deixa a água aí. Deixa a água aí. Deixa eu voltar lá na plantação. Pronto. Vou aproveitar essa chuva aqui. Pra plantar, né? Deixa eu pegar aqui a pá. Fazer os buracos de volta. Já tem alguns buracos que estão feitos. Cavar buraco em tudo. Bora. Agora escureceu pra valer, né? 11 da noite. Tá? Não é impressão não, tá? Durante o verão, realmente, o dia dura mais tempo. A claridade dura mais tempo. No inverno é mais fechado mesmo. Agora eu vou plantar tomate em tudo. Aproveitar a chuva. Como assim? Semente de tomate zero? Tá maluco? 180 sementes de tomate, pô? Tá de brincadeira? Aí eu vou plantar e vou voltar pra dormir. Bom, então é isso, galera. Por esse episódio, tá de bom tamanho. 6h50 da manhã. Deixa eu dar uma pitada aqui. Aí, dá uma pitada. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio, né? Agora sim. Deu uma opadinha aí na mira aí. Preciso encontrar agora, né? Mais calibre 2, né? Mais espingardas e mais munição de espingarda. Esse que é o problema. Mas isso encontra nas casas, tá? Ainda tem muita casa ainda pra dar um rolê aqui em Muldrought. Pra vocês terem ideia, né? Eu tô aqui em Muldrought já faz o quê? 6 meses do jogo. 6 meses. Deixa eu pausar aqui. 6 meses do jogo e eu explorei o quê de Muldrought? Muldrought? 6% de Muldrought que eu explorei em 6 meses. Tanto tudo bem que usar ninguém é uma porcaria, né? É uma porcaria. Mas não é fácil, não. Beleza? Finalizou o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri